Olá pessoal, professor João Rafael e na postagem de semanal, uma questão do exame de suficiência aplicada em 2017.2, primeiro de 10 de 2017, que fala sobre capital social e PL. Usando aquela metodologia de não começar a questão no começo e olhar o que ela está perguntando, vamos ver o que ela pergunta então, considerando apenas as informações apresentadas que eu ainda não sei, os valores do patrimônio líquido e capital social. O que ela está perguntando? Ela quer saber o valor total do PL e do capital social, pessoal. O que é o capital social? O capital social é o capital subscrito menos o capital integralizado. Então, eu já sei que eu quero o total do PL e separado o capital social. O capital social é o capital subscrito menos o capital integralizado. Agora eu vou voltar. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2016 as seguintes informações dos grupos de contas, blá blá blá. Ativo imobilizado, bancos, conta movimento, clientes, contas a pagar até agora, não tem problema nenhum. Ó, ativo não circulante, ativo circulante, ativo circulante, passivo circulante, contas a pagar. Mas créditos fiscais e tributários, eles sempre fazem isso. Eles colocam uma conta lá no meio que tu não sabe o que é. Vamos deixar para trás essa. Empréstimos bancários, passivo. Não sei se é circulante ou não, mas não interessa, porque não fala se é curto ou longo prazo. Estoque, passivo, ativo circulante e as reservas é lá no PL. Então, eu já tenho duas reservas. Professor, vamos lá então. O que é os créditos fiscais e tributários? Osa recuperar. Pisco, Fins e CMS a recuperar. O que conta é essa, professor? Ativo circulante. Porque representa um direito de, no final, na compensação de impostos, dizer o seguinte, ó. Se eu tenho um PIS a recuperar de 10 mil e um PIS a recolher de 15 mil, eu não devo 15, meu governo federal. Eu devo 15 menos 10, eu só vou ter que pagar os 5. Ok? Feito isso, vou organizar o balanço patrimonial. Tem uns que não precisam nem organizar. Eu vou organizar, ok? Eu gosto de organizar. Eu vou colocar então, no ativo banco, cliente, estoque. Olha aqui os créditos fiscais, não sei qual é, não me interessa. Pode ser Pisco, Fins e CMS a recuperar. Ou ativo não circulante e ativo imobilizado, que é o mesmo. Aqui no passivo as contas a pagar e os empréstimos. E aqui eu tenho as duas reservas, ó. As duas reservas. Professor do Negpitirões e Capital Social. Ora, eu peguei o valor do meu ativo menos o valor do meu passivo sem os 3 milhões e 12, que eu não sabia quanto que eram, porque eu tenho que achar. A diferença está onde? Está em Capital Social. Então, eu pegar esse menos a soma fora os 3 milhões e 12, vai dar os 3 milhões e 12, 500. Então, o que ele está querendo? Porque o ativo tem que fechar com o passivo. Ele te dá várias contas e diz, ó cara, que conta vai aqui, ó. Que conta vai aqui para poder equilibrar o lado direito com o lado esquerdo? É só fazer a conta, tu chega em 3 milhões e 12 mil e 500. Aí, para encontrar, por exemplo, o patrimônio líquido, Capital Social, mais as duas reservas, eu encontro 3 milhões e 537 mil e 500 de patrimônio líquido e Capital Social de 3 e 12 e 500. Olha aqui, ó. Então, eu encontro a letra A. 3,537 e 500 de patrimônio líquido e 3 milhões e 12 mil e 500 de Capital Social. Então, barbada, pessoal, volto a dizer, a única, o único porém, pode ficar por conta de créditos fiscais. Porque se você pegar esses créditos fiscais, putz, o que que é? Eu acho que é uma obrigação. E colocar para cá, acabou, né? Errou. Porque vai te dar ativo menos passivo, vai te dar um valor menor aqui, aí vai fechar como que está lá e você vai errar tudo. Beleza, pessoal? Até coloquei alguma observação que Capital Social, o que que é Capital Social? Capital Social é capital subscrito menos o capital a integralizar. E, de novo, créditos fiscais é o imposto a recuperar que vai lá no meu ativo circulante que representa o quê? Representa o direito que eu tenho no final do período de me compensar com os outros impostos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até semana que vem. Até mais. Legenda Adriana Zanotto